Vamos lá galerinha, fazer uma malobrinha aqui básica, bem encostadinho na parede lá. É que só com uma carreta. É fácil. Tem que alinhar bem. Já perdi a traseira, vou buscar a traseira de volta. Tá virando. Já perdi a traseira, né? Deixa eu botar no R&U aqui, para mostrar o que é o meu braço. Lá na primeira, vamos para frente lá, para chegar bem pertinho. Deixar bem justinho. Vamos lá. Volta. Buscar a traseira de novo. Ajustou. Volta. Alinhando. Buscar a traseira de novo. Vou lá, achar o risco lá embaixo. Aí, agora é só alinhar. Vai embora. Alinhar. Direito. Direito. Alinha. Direito do cavalo. É, já ouviu isso, né? Alinhando. Para quem é acostumado com 30 metros, uma carreta só é molinha, viu? É fácil demais. Tem que tomar cuidado. Cheguei aqui para facilitar a descarga. Direito. Saindo fora. Fazendo bem devagarinho aqui, é para vocês assistirem melhor, viu? Bem no risco. Ah, tem até o risco no chão para facilitar o motorista. Aí é bom demais, né? Erguei aqui. É que erguendo o cavalinho, a carreta fica mais inclinada, né? Daí fica melhor para você descarregar. Aí. Aí. Mais uma manovrinha básica. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Curte aí e se inscreve no canal.